Olá, TV Campos, entrevista especial e hoje nós vamos trazer para vocês aqui, apresentar para vocês quem são os futuros dirigentes da Universidade Federal de Santa Maria e o referendo da Universidade pelo menos indica que seja o professor Paulo Alfonso Boulos, o professor Paulo Baiar. Foi a escolha da comunidade em recente pleito aqui na Universidade. Bom, nós vamos conversar com eles hoje, uma conversa mais amena, procurando saber como é que eles são, como é que eles agem, como é que são essas pessoas, como é que são esses seres humanos. Porque o plano de gestão já foi bastante debatido durante a campanha e muita gente já sabe o que teremos pela frente na política dessas duas pessoas aqui. Professores, obrigado por terem vindo e eu vou começar com aquela pergunta que, obviamente, vocês vão ouvir muitas vezes. Qual é o perfil da administração, né? Que tipo de pessoa se for escolher para compor a administração Bruno Baiar? Professor Paulo Boulos, parabéns pela vitória e obrigado por ter vindo. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Como a gente defendeu durante todo esse período eleitoral e existe toda uma história, né? Como pano de fundo disso, certamente será um perfil democrático de participação, de diálogo e de oportunidades. Acho que essa é uma gestão que deve diferenciar-se, né? Porque a proposta é uma proposta de mudança, que terá como base na sua estrutura de equipe a qualidade, a qualificação, como requisito primeiro do processo de escolha da equipe, de estruturação da equipe. O senhor vai olhar a competência da pessoa primeiro? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Lógico que tem elementos como comprometimento com a proposta, né? Isso não necessariamente tem que haver vínculo com tê-la defendido durante esse período eleitoral, ou ter carregado a bandeira laranja, né? Mas, certamente, a qualidade vem em primeiro lugar, né? A qualificação dos servidores virá em primeiro lugar, não tenho dúvida nenhuma. E tem data para ser essa equipe, é ou não? Sem data. Certamente até o dia da posse nós teremos. É verdade. O professor Paulo Baiar terminou aquela história que vice é figura decorativa, né? O senhor sabe disso, né? O senhor entrou com consciência, né? Qual é o seu perfil de um vice, uma administração e da mais uma universidade aí, que é o que tudo indica será a maior universidade do sul do país. É uma senhora a responsabilidade, hein? Obrigado por ter vindo e parabéns pelo auditor, né, professor? Obrigado, Jair. Obrigado por essa oportunidade. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo, conversando e debatendo sobre a universidade. Bom, desde o começo, desde a construção da proposta, nós... O vice teve voz, não é? E eu entendo, e o Burma também, que nós devemos fazer uma administração participativa, né? Onde nós vamos não só ouvir-se participar, mas nós vamos ouvir a comunidade. Nós vamos estar juntos com a comunidade, vamos estar junto com os técnicos administrativos, com os docentes, com os estudantes, dialogando e vendo os problemas e soluções para essa universidade. O que nós queremos, na realidade, é que essa universidade cresça em qualidade e se encontre aonde ela deve estar, que é junto das grandes universidades, como tu dissesse, que vai ser uma das maiores universidades desse país. Queremos, não só em número, mas queremos também que seja uma das maiores universidades em qualidade. É porque, inclusive, até a questão da qualidade, o pessoal discute muito, né? A universidade, por causa do reunião também, vários cursos não surgem qualificados. E uma responsabilidade de vocês é voltar à qualificação, se a universidade já foi a quarto país. Hoje está em 28º lugar, né, pessoal, se não me engano. É, em volta desse lugar. Essa qualidade é um desafio. Sem dúvida. É um grande desafio. Isso passa, como a gente vem discutindo, por uma ampliação e qualificação da nossa infraestrutura, mas, basicamente, pela readequação do nosso quadro de servidores. É um redimensionamento, nós diríamos assim. Há muitos setores que estão com déficits importantes e que precisariam ser sanados aí. Uma máxima urgência é o pena de nós estagnarmos na posição que nós estamos. E isto não é bom para a universidade, isto não é bom para a região e não é bom para o país. E qual é a estratégia, professor, para voltar a essa qualificação? É, como eu te disse, nós precisamos investir muito ainda em infraestrutura e precisamos investir muito mais ainda em equipe, em quadro de servidores, né, que é um processo extremamente difícil, nós sabemos disso, mas que passa, obviamente, por um diálogo bastante franco e aberto, uma boa articulação política com as autoridades que decidem sobre os destinos da universidade, Agora, tem que ficar atento, né, professor, porque o governo ameaça cortes e os royalties do petróleo não vão ser 100% para a educação, né? Eu acho que tem que ter uma pressão como reitor e até como integrante da Antifes, né? Tem que haver pressão em cima. É, são os diferentes espaços onde nós teremos que atuar. Como a gente vinha dizendo e entendemos realmente dessa forma, né, essa necessidade de estabelecer um diálogo com a comunidade, com todos os setores da sociedade e isso inclui os nossos vereadores, deputados, prefeitos, governadores de Estado, né, nunca nós podemos esquecer que essa é uma instituição que está muito bem inserida, né, e precisa, logicamente, contar com o suporte dessas forças políticas e sociais da região e do Estado, porque é uma instituição que importa muito ao país. Então, por certo, o esforço desta gestão será no sentido de abrir novos caminhos, abrir novos espaços nesses setores. Bom, uma coisa que eu admiro, senhor, é que o senhor é assumidamente um político, né, o senhor assume sua ideologia, o senhor assume sua posição política. Mas é fundamental, e acima de tudo, professor, é uma questão também que a universidade sentiu falta, até a presença da reitoria em cima dos deputados nas emendas de orçamento. O senhor pretende voltar a essa atitude também que o outro reitor tiver? Todos nós somos seres políticos, né? É verdade. Uns mais que os outros, né? Deveríamos ser todos muito políticos, porque essa é a base das relações, especialmente as relações com o governo. E como nós somos uma instituição pública, nós temos uma ligação direta com o governo e totalmente dependente dos diferentes governos, né? Não é deste governo apenas. Isso é bom que se diga. Eu acho que as emendas parlamentares constituem-se num auxílio importante para a universidade, mas essa não é a base da negociação que nós pretendemos conduzir. É importante, sim, mas acho que isso é um processo muito mais institucional, que trata da sensibilização dos diferentes ministérios que têm relação com a nossa universidade do que propriamente com as emendas parlamentares. Elas são muito importantes. Nós não vamos desprezá-las de forma alguma. É verdade. Não vamos perseguir. Esse é o objetivo de conseguir captar recursos necessários para garantir esta qualidade que todos nós desejamos para a nossa universidade. Observando a campanha, eu me identificava, vocês, com aquela música do coração do estudante do meu nascimento, né? Porque o professor Burma foi um, como estudante, foi ativo também, né, professor? E o senhor tem uma boa recepção, o senhor estudante praticamente garantiu boa parte dessa eleição, né? É um compromisso do seu estudante, o seu passado estudantil como militante da polícia estudantil. Professor, que saudade o senhor tem disso. O que é que lhe influenciou na sua formação? Eu acho que todas as fases da vida da gente são extraordinariamente. Todas elas deixam saudade, né? E nesse período em que eu vivi como estudante na Universidade Federal de Santa Maria, não foi diferente. Foi um período muito rico, de conhecer melhor, com mais amplitude o mundo, quem saiu lá do Catuípe, né? Para vir para uma cidade como Santa Maria, num cenário universitário, né? De alta efervescência naquele momento, um momento histórico. Logicamente que nós temos boas recordações daquele período, como temos de outras fases da nossa vida também. Acho que essa identificação com os estudantes, ela não é de hoje, porque assim que nós assumimos aqui também como docente, em 1989, nós tínhamos uma convicção muito clara de qual seria o nosso papel aqui enquanto servidor público, né? E a quem deveria estar direcionando a minha atividade enquanto docente desta universidade. O foco, muito claramente, para mim, é o estudante. É a razão da nossa existência aqui, é o que movimenta esta instituição. E, lógico que os docentes e os técnicos administrativos de educação têm um papel fundamental, mas todos nós trabalhamos em função do estudante. Talvez essa identificação que a gente tenha, essa clareza, mas assim, de qual o nosso papel aqui, de dar as respostas à sociedade de onde vêm os estudantes, tanto no sentido da sua formação profissional quanto na geração do saber, né? Quanto na tecnologia, na ciência como um todo, nós estamos aqui para isso. Os estudantes são peça fundamental nesse processo, não tenho dúvida. É verdade. O senhor Baiaro, o senhor também foi escolhido para serviço, exatamente pelo seu currículo, o seu currículo, o seu currículo de serviço, onde se destaca o professor Baiaro, um dos maiores pesquisadores da área da medicina veterinária, não só de Santa Maria, mas do Brasil também, porque a gente acompanhou, foi testemunha disso. Nós tivemos esse prazer de acompanhar ele, muitas vezes, nos trabalhos deles. E, obviamente, é que esse fato de ser um pesquisador, um homem de pesquisa, que, inclusive, incentivou um grupo junto consigo. O que você pode esperar, professor, da sua atuação também nessa área, que eu sei que o senhor é um entusiasta da qualificação do pessoal da Santa Maria, e principalmente no seu centro, que é um dos mais qualificados que tem a universidade, que é o Hospital Veterinário, o próprio curso de medicina, de veterinária. Eu entendo que, para a formação de alunos de graduação, para realmente atingir o máximo da universidade, a pesquisa e a extensão têm que estar junto. Quer dizer, você forma o aluno de graduação através da geração de conhecimento e esse convívio do aluno de graduação junto com o aluno de pós-graduação, aluno de mestrado, doutorado, enfim, e com a relação com a comunidade. Quer dizer, a universidade não pode estar no seu, unicamente, fechado nos seus muros. E, evidentemente, que tudo que nós pudermos fazer, no sentido de apoiar, não só estar junto com a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, traçando uma política para uma universidade grande, e aí passa por várias propostas que nós apresentamos durante a campanha, mas também uma extensão forte dentro dessa universidade. Quer dizer, a pesquisa não pode estar isolada. Tem uma geração de conhecimento básico, e isso é importante, e é importante também junto ao aluno de graduação, mas tem uma transferência de tecnologia para o desenvolvimento social. E a universidade não pode, evidentemente, se frustrar disso. Ela tem que estar junto da comunidade. E, com isso, nós formamos bons alunos. Isso é o que se chama de universidade. Universidade, em momento nenhum, pode ser o professor única e exclusivamente dentro de uma sala de aula. A geração de conhecimento e a transferência desse conhecimento para a comunidade é que faz o nome de universidade e a formação de bons alunos. E, com certeza, o que eu puder fazer, o que nós pudermos fazer nesse sentido, vamos, sim, fazer. O que você critica, algumas pessoas, setores, sociedade, critica que a universidade criou alguns cursos sem perspectivas de mercado, inclusive instalação de decamps em locais não tão adequados. Vocês pretendem fazer uma revisão nisso? É possível ou não? Também não sei se é possível, às vezes, altura, né? E porque há muita questão dentro da universidade que alguns estudantes começam um curso e pulam para o outro, assim, voando. Muitas vezes, os cursos que têm um número de vagas acabam bastante reduzidos. Não sei como é que você pretende fazer isso, professor. É um outro desafio grande que tem pela frente. Sem dúvida, é um desafio importante. Acho que nós fizemos sempre uma crítica construtiva em relação a isso, né? De que nós tínhamos que ter um planejamento em relação a esse processo todo de expansão pelo qual a universidade está passando. É verdade. A universidade cresceu. Ela dobrou de tamanho em 10 anos. Isso é muito importante. Em termos de número de estudantes de matrículas, os prédios estão brotando aí pelo campus, pelos diferentes campos da universidade. Também isso é importante. Mas, certamente, não no mesmo compasso em que houve o crescimento no número de matrículas. E, portanto, pensar hoje em novas expansões nos obriga a fazer um diagnóstico prévio exatamente de que tipo de profissional está sendo demandado, qual a área de atuação desses profissionais, para que a gente possa oferecer uma expansão de qualidade que garanta a fixação do estudante junto aos seus cursos, como tu disseste. Esses espaços onde houve expansão e ela não chegou a ter uma consolidação, uma confirmação esperada, precisa ser revisto, precisa ser revisto o método, precisa ser revisto a forma e, por certo, nós estaremos discutindo junto com essas unidades onde houve esse tipo de situação, onde ocorre esse tipo de situação, para tornar o processo mais racional possível no sentido da justificativa do investimento público nesses setores. porque nós não podemos esquecer que esse recurso público está sendo investido. Nós todos também sabemos que educação é um investimento estratégico do Estado e, por certo, importantíssimo. Acho que o caminho para o desenvolvimento econômico e social do país é pela educação, não há outra saída. A gente não conhece nenhum país no mundo que não tenha alcançado mais altos níveis de qualidade econômica e social que não tenha feito um investimento intenso e ordenado na educação. Nós precisamos olhar sempre por esta perspectiva. Educação é uma coisa séria e exige muito investimento. Todos nós sabemos disso. E a educação pública, particularmente, não se pode nunca olhar sob a ótica do lucro. Ela é investimento. Um investimento que se faz, um recurso necessário, que consiste em investimento no desenvolvimento econômico e social do país. E, com esta visão, certamente, nós trataremos dessas questões sem dificuldades maiores. Eu não sei se o senhor tem algum ponto de vista formado, mas a obrigação do jornalista me obriga a fazer uma pergunta, porque o país hoje tem uma carência de quase 80 mil profissionais na área de engenharia. Nós temos curso de engenharia aqui. E o próprio MEC já anuncia a ampliação dos cursos de medicina e a possibilidade até dos médicos atuarem por dois anos no SUS. Não sei se o senhor tem alguma opinião sobre isso ainda, mas eu acho que são assuntos que são relevantes e que vão levar à discussão na próxima administração. São áreas estratégicas, tanto na área da tecnologia quanto na área da saúde. Mas eu diria que, sem qualquer tipo de corporativismo, pela necessidade social que nós temos e qualidade de vida da população, que implica no seu bem-estar, na sua felicidade, a área da saúde está merecendo uma atenção também. Também, não há dúvida nenhuma. O governo tem feito alguns movimentos nesse sentido, tem apontado algumas soluções que têm gerado muita polêmica. Eu diria que essa ampliação que foi anunciada ontem, que a gente não teve ainda acesso a todas as informações, ela está gerando realmente uma polêmica muito grande nas redes sociais, na própria imprensa formal, nós temos tido, assim, num primeiro momento uma resistência muito grande à forma como isso está sendo posto. Isso implica diretamente na questão pedagógica, nos projetos políticos pedagógicos, nos PPC cursos, e isso vai gerar realmente uma movimentação muito intensa em todos esses setores. É prematuro ainda nós anteciparmos qualquer tipo de posição nesse sentido. Nós vamos, no decorrer do dia, discutir esse assunto e oportunamente, certamente, poderemos falar com mais propriedade sobre esse tema. Mas, por certo, a necessidade de profissionais e a necessidade de reorientação do sistema único de saúde, que é um dos melhores sistemas de saúde que nós temos, o que precisamos de mais investimento, nós não temos dúvida. Implica em um número maior de profissionais, uma estrutura de hospitais e de rede pública de saúde, de atenção básica, muito mais ordenada, muito mais atendida pelos diferentes níveis de governo. A gente sabe que dentro do USM, lá, existe o centro, os sonhos, a formação de um centro de estudo de cardiologia, mas um centro de fisioterapia também. Esses projetos, obviamente, são os projetos que encantam a gente. Há possibilidade, assim, deles serem concretizados? Sem dúvida. A área da saúde, como eu disse, é dentro da universidade, especialmente o hospital, a gente conhece um pouco dessa realidade, não só pela questão assistencial, mas é muito importante, porque também é uma vocação do sistema único de saúde, a formação de profissionais qualificados, com a qualidade que nós desejamos, está a merecer uma atenção, não há dúvida nenhuma. Nós conhecemos um pouco dessa estrutura do hospital universitário, por exemplo, que é uma das faces da formação dos nossos profissionais e sabemos de quanta necessidade existe latente naquela estrutura que precisa ser atendida. Nós precisamos fazer um redimensionamento do quadro de pessoal que trabalha no hospital, precisamos fazer um investimento intenso, mas muito intenso, na estrutura do hospital, abandonando essa ideia do que, porque é público, tem que ser pequeno, tem que ser remendado, tem que ser um puxado e assim por diante. Acho que, e precisamos assumir definitivamente a importância do hospital universitário no cenário da nossa universidade, no cenário regional, a importância para a saúde da população e para a formação de profissionais que vão atuar exatamente no meio dessa nossa comunidade, dando as respostas que a comunidade precisa em termos de saúde. Então, é preciso um redimensionamento geral nessa linha, não só dentro da universidade, como essa nossa disposição a estabelecer as articulações políticas, porque são necessárias, de intervenção no sentido de cooperação com o município, com o estado, com o sistema público de saúde como um todo. Nós estamos com essa disposição. E pouca gente vê, mas existe uma correlação entre a medicina veterinária e a própria medicina humana, professor Baiar, o senhor que esteve no hospital veterinário, que hoje também é um ponto de referência em todo esse país, né? O que é possível você prever? Porque, obviamente, o senhor, seu oriundo lá daquele hospital, tem uma participação mutativa, que as pessoas vão aproveitar a sua presença como vice-reitor, né? Como é que é hoje o nosso hospital, né? O que você faz hoje de pesquisa, também, essa importância também, na própria colaboração na pesquisa da medicina humana, né? Exato. A veterinária tem uma participação importante na pesquisa humana hoje. Por exemplo, nós temos colaboração com o hospital, com o centro hemato-onco, temos com a parte de endocrinologia, a parte de ovário policístico, o professor Fábio, inclusive, ele faz parte do nosso, da administração do nosso laboratório, orientação, enfim, que é um professor da medicina e médico, trabalha com ovário policístico. Hoje, evidentemente, sempre foi assim, modelos animais servem para estudos de doenças humanas, enfim. Então, a veterinária tem, sim, uma importância nesse sentido. Nós temos linhas de pesquisa no desenvolvimento de modelos animais para estudo de doenças humanas. Hoje, os centros veterinários são importantes, também, para estudo em humanos. Evidentemente que não só em humanos, mas nós temos uma responsabilidade muito grande com a parte de alimentação humana, enfim. Então, nós temos que incentivar e dar esse, fazer parte desse crescimento também da veterinária, pensando na saúde humana como um todo, né? O professor Bairro, você era da onde? Eu sou de Bagé. Bagé. Fronteira. Eu só queria ter certeza que vai vir com esse book lá, pelos bagienses, já, feliz da vida por entender. O que que influi a cultura bagiense na sua formação? Formação até dos pais, por exemplo. O que que ela influenciou, assim? O que que ele trazia positivo? Eu venho de uma família, assim, que vem do campo também. E aí é que vem a minha formação da parte de veterinária, né? Eu não sei, o Bagense é meio duro. Eu sou uma pessoa muito franca, muito sincera. E isso eu acho que vem um pouco de origem, né? Da fronteira, mas... Para quem enfrenta aquele minuano de vocês lá, tem que ir para a imitatura depois. Eu fui uma vez do embaixar, quase uma rede de frigo minuano lá. O vento é forte lá, né? E a formação dos pais, essa formação é Baiar Gonçalves, né? Não, não. Baiar é nome. Baiar é nome, né? É, eu sou... É um técnico. É duro mesmo, Guilherme Gonçalves. Mas tem uma formação de português lá, né? Tem a cultura portuguesa. É, é. A minha origem é portuguesa e espanhola, né? O meu... Sangue quente, então. A boa parte de pai era das Ilhas Canárias, né? O sangue quente bateu um cara muito calmo. É. Não teve ainda, bravo ainda. Espero nunca ver também. Não, não, não. Só tranquilo, tranquilo. Agora o professor Burman, da Catuípe. Quando você fala cidade pequena, certo e tal, o cara pensa em coisas muito românticas, as cidades pequenas. A influência dos pais, a influência de Catuípe, professor, como é que é isso? Olha, onde eu nasci, me criei até os meus 10 anos, né? Quando eu saí para estudar. Nasci na zona rural, né? E tenho raízes por lá, com certeza, né? Como a gente costuma dizer, nós nunca negamos as origens, né? Eu acho que isso também nos mantém no caminho da coerência, né? Nos contribui para manter o caminho da coerência. A minha infância foi vivida em meio a tiroteio, com certeza. Porque foi exatamente no momento do regime militar, a ditadura que nós tivemos, aqueles anos pesados que foram vividos, e acompanhando todo esse processo ainda como menino, como criança. Talvez isso tenha influenciado um pouco também nesse nosso envolvimento com o lado da política mesmo, né? Porque nós não conseguimos calar diante das injustiças e dos equívocos que se cometem no cenário da gestão pública, né? E por isso, desde sempre, tivemos um compromisso muito forte com as questões que envolvem a coisa pública. Bom, acho que Catuípe, eu ainda tenho a minha família lá, minha mãe ainda viva, e com frequência faço uma visita. Agora, nesse final de semana, fui lá, encontrá-la, dali um abraço, porque fazia um bom tempo que não havia. Mas eu tolero enquanto tu estiver em campanha, depois tu não tem mais perdão, né? Então, nós estivemos lá. Mas, assim, acho que foi uma fase importante da minha vida, e como eu disse, não negamos as origens. Temos uma relação muito forte com a comunidade lá, muitos amigos, e certamente guardamos com muito carinho o período em que nós vivemos por lá. E a cultura alemã, o que ele traz influência? A gente fala alemão, pensa um sujeito organizado, um sujeito ordeiro, um sujeito muito fraterno, né? Olha, minha mãe é de origem italiana e meu pai é de origem alemã. Portanto, não posso assumir nenhuma identidade nesse sentido, porque o sangue é meio a meio. E, ademais, foi criado também na região das missões, né? Então, é uma cultura alemã-italiana meio descaracterizada. Sim. Porque nós vivemos naquela região que é uma região que tem uma influência missioneira muito forte, né? A gente é que constitui um mix de culturas aí. E, portanto, nós somos apreciadores da comida alemã, da comida italiana, da comida campeira e assim por diante. Eu acho que a questão cultural, música, arte, cultura, de uma maneira geral, diria que, de certa forma, é eclética. Então, tá. Bom, nós estamos falando com eles também, como prometi para vocês, eu vou pegar um lado um pouquinho mais ameno. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar um pouquinho das amenidades, que saber o lado humano dessas duas figuras que estão aqui comigo e que vão dirigir a universidade a partir do ano que vem. Ok? Pequeno intervalo e já voltamos. Estamos em volta. Voltam ao TV Campos de entrevista especial hoje, entrevistando, conversando com o professor Paulo Burma e o professor Paulo Baiar, que foram escolhidos pela comunidade para ser os novos administradores da Universidade Federal de Santa Maria. E, como prometi, eu quero falar um pouco da amenidade, mostrar o lado humano desses homens. e, professor Burma, o que levou o senhor a escolher, por exemplo, a odontologia, o que ele inspirou a seguir essa profissão? Porque, inclusive, o senhor leva até os pontos de ser doutor nessa área, quer dizer que existe uma vocação praticamente dedicada a isso. Sabe que, para ser bem sincero, eu acho que mesmo é a vocação que me levou para isso. Não existe uma razão especial que não seja assim. Acho que os profissionais da área da saúde não são melhores nem piores do que os demais, mas têm uma sensibilidade diferente em relação a coisas que são muito caras para o ser humano. como é a questão da saúde mesmo. Lidar com a dor, lidar com a qualidade de vida, com a felicidade, é uma coisa que tem tudo a ver com os profissionais da saúde. Talvez, em algum momento da minha infância, tenha sofrido muita dor de dente, todo mundo sabe que isso não é nada agradável. E, quem sabe, eu tenho uma passagem que me remonta à minha infância, realmente, que, como eu morava distante dos centros urbanos, era muito difícil o deslocamento para o socorro. Eu passei uma crise de muita dor de dente, não posso ter certeza que talvez isso tenha errado o subconsciente, interferido um pouco nisso. É verdade. Bom, isso não aconteceu com o professor Paulo Baia, eu sou medicina veterinária, mas Bagé, pelo menos, aquela história, né? Quando a lenda supera a história, publica-se a lenda, gente, acho que Bagé só tem fazendeiro, né? Não é bem assim, mas eu acho que a cultura de Bagé influenciou um pouco sobre a escorrupção. É, sem dúvida nenhuma, eu fui criado na campanha, né? E cumprimos uma família grande, e momentos, assim, que me deixam lembranças boas, né? E eu fui criado junto, quer dizer, na lida com bovino, ovino e equino. Então, isso aí, evidentemente, direcionou. Meu avô dizia que o sonho dele era ter um neto veterinário. Não sei se isso aí influenciou muito, mas eu fui o primeiro veterinário e único na família. daqueles que... Isso aí é a lida, a lida do campo, sem dúvida nenhuma. E por isso que eu trabalho com bovinos e ovinos, né? Desde aquela época, desde criança. São... O contato com a natureza é muito bom. Eu já tinha notado a família aqui, porque eu acho que a influência da família é muito importante, uma hora dessas. Já falou o teu avô, né? Acho que tem uma influência na tua vida. As esposas de vocês, as famílias de vocês, já sabem que vocês vão se ausentar muito vezes. Elas já estão conscientes disso, Bahia? Só aparecendo de vez em quando, só para visitar em casa? A minha esposa sempre trabalhou. E ela se aposentou agora e está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, numa universidade particular. Então, ela compreende. Isso é muito bom, porque se ela estivesse em casa, eu ficaria... Seria mais difícil, mais... É tranquila, ela entende essa ausência. Ela é parceira nisso aí, sem dúvida nenhuma. Bom, o professor Buma, a gente viu na campanha lá, porque... Aquela história, né? O galinha com os pintos, sempre com os filhos. O professor Buma é parecido. Eu sou assim, né? Eu gosto de ter uma família sempre junto comigo, né? O professor Buma sempre estava com a família, sempre com os filhos junto, né? Mas vocês vão estar um pouco da família agora, professor. Eles já tiveram uma amostra agora durante a campanha, né? Aliás, não é a primeira campanha, né? Que eles conviveram, assim, nesses momentos. Já clamo muito, é lógico. Eu acho que toda a família tem a necessidade de estar reunida, próxima, enfim, né? Sempre que pode, eu testemunho também o lado do Baial, alguns momentos, olha, hoje não, tio, hoje não tem reunião, porque hoje eu quero ficar com a minha família. O Baial sempre foi muito próximo também do seu time lá, né? Eu acho que isso é um processo natural. Essa nossa ausência, ela é justificável, ela foi justificável e será, mas não será tanto assim, com certeza. A gente conseguindo trabalhar com equipe, com uma racionalidade dentro dessa equipe, com uma parceria, não tem necessidade de se estabelecer um processo centralizador, que a gente tem que estar presente em todos os instantes, em todos os espaços. Então, vamos, certamente, trabalhar, nos ausentar um pouco mais do que a rotina, mas não será assim tão, um licenciamento tão grande. Qual é o hobby de você, assim? O que você mais gosta de fazer com o passatempo favorito? É, eu acho que um deles é estar com a família. E esse é o mais importante, poder reunir todo mundo de volta de uma mesa, ou, quem sabe, até vendo um filme, alguma coisa assim, né? Ou ir ao cinema, um passeio, uma viagem. Esse fato também de a gente ter família em Catuípe, com frequência a gente vai até lá. Uma série de coisas que são, diria que, importantes. Já fui atleta de futebol, agora já não dá mais. Não gostava muito de jogar futebol. Não posso parar na beira de um gramado, eu acho que fico impaciente. Jogava em que posição, professor? Fazer o centroavante, marcador, né? Goleador, na Serra Cruzca. Mas também o tamanho dele. Pega o zagueiro pela frente. O zagueiro, né? Só olhando a altura dele, o zagueiro já sai de lá. Eu comecei jogando na zaga e saí pela ponta esquerda. Tu vê que a qualidade da atleta, né? A gente foi saindo assim, foi sendo despejado do time. Que é nada. Eu não fui nem gandula titular. Eu fui ver futebol. Precisa baixar o seu hobby, qual é? Eu sou muito caseiro, gosto de estar em casa, gosto de estar com a família também. Adoro viajar, quer dizer, viajo bastante. E eu até hoje pratico esporte. Isso aí eu corro. Já corri a rústica o ano retrasado. O ano passado não corri a rústica porque teve uma reunião de família em Bajé. Eu não pude correr. Faço musculação, eu gosto de esporte, gosto de filme. Então, leio, enfim. Eu sou caseiro. e adoro conhecer lugares novos e culturas novas. Enfim, então... Bem, você sabe que agora as viagens de vocês vão perder um pouquinho do prazer porque agora vai ser trabalho, né? É, viagem e trabalho não é tão gostosa. O cara só tem o tempo de entrar no avião, sair e voltar. Vai ser necessário, exatamente. No campo da música, o que vocês preferem de música, de ouvir? Você tem preferência, senhor? Ah, como eu te disse, essa miscigenação cultural que a gente passou nos coloca em vários cenários. Gosto de música clássica, eu, como eu te disse, bem atlético, né? Também gosto da música nativista, que tem um fundo de cultura muito forte, né? música jovem também por necessidade de reviver os velhos tempos, né? Beatles, que é um estilo que é mais vivo do que nunca. É verdade. Eu tenho meus filhos novos e eles curtem os Beatles assim, quando colocam alguma música dos Beatles, um DVD, um CD, alguma coisa assim. É, assim, um gosto único em casa. Então, nós não colocaríamos assim uma preferência especial por esse ou aquele gosto. Eu acho que é bastante eclético. Música boa, a boa música é sempre música que agrada aos ouvidos e que nos faz pensar um pouco também na mensagem que ela nos traz. Fico feliz ouvindo isso, porque eu queria uma associação de alunos Maria Rocha, que o professor também estudou no Maria Rocha, a nossa festa trilha sonora é essa. O senhor Baial, o seu gosto musical, qual é? Eu, durante a minha juventude, eu escutei muito rock, na época do Led Zeppelin, de Purple e The Roo, essas... mas hoje eu escuto mais música nativista, MPB, Toma... não é? É uma boa música. Eu também sou bastante eclético, às vezes eu coloco para trabalhar uma música clássica e eu gosto de... um ambiente tranquilo para trabalhar. então, eu sou bastante eclético, uma boa música, tem algumas músicas que eu não gosto, mas eu sou uma boa e um MPB também é bom. É verdade. Mas eu gosto de música americana também, eu escuto Beatles, eu escuto Eric Clapton. Gosta de cinema? Você assiste filme ou não? Tem algum de gênero preferido? Eu, eu, eu gosto, assim, relaxar e assistir um filme, mas não, não tenho, assim, dizer assim, eu tenho um gênero preferido, tal, tal, é, cinema, tal filme, eu, sim, mas, um bom filme. É um filme dos Oscars, geralmente, o último filme que eu assisti agora foi o Lincoln, né, foi bem interessante, então. É verdade. E, professor, cinema, entra na sua vida também? Filmes? Entra, entra. Eu não sou um apreciador da arte do cinema, um grande apreciador, né, mas gosto, gosto, como eu te disse, sempre que possível a gente senta e vê alguma coisa, né, eu diria que um dos, dos grandes filmes que eu assisti foi o Hair, né, uma, uma história extraordinariamente bonita e muito bem produzida para a época, com certeza, né, enfim, tem também um gosto variado para isso, né. mas certamente vocês vão ser convidados seguidamente para algumas solenidades que terá lá o seu buffet. É que tipo de comida vocês gostam? É bom o pessoal saber isso, né, o pessoal vai oferecer lá, sabe que judeu tem aquela história, colocar de porco, as pessoas oferecem lá um assado, uma coisa completamente, né, não fica muito legal. Professor, o seu tipo de comida, tipo de bebida? Gosto variado também, não sou, não tem muita, não tem muita exigência para comida, não, tem que ser uma comida bem elaborada, feita com esmero, com carinho, que eu acho que esse é o segredo da arte da culinária, né, sim, eu acho que isso é importante, uma boa feijoada, um bom bife, um bife com ovos e batatinha, um churrasquinho, eu gosto de fazer, então... Sai bem na cozinha? Olha... Ou só pilota a churrasqueira? Desde os 10 anos fora de casa, me virando, eu aprendi alguns truques da cozinha, mas não posso dizer que seja um... um chefe de cozinha, não. Apenas churrasco está garantido. Não, isso está garantido. E a bebida agora? A bebida, moderadamente, sem problema nenhum, mas já não tenho, assim, um direcionamento, acho que um aperitivozinho, alguma coisa, mas basicamente água mineral e refrigerante. Então tá, já estou sabendo aí. O senhor Baiar, também pilota a churrasqueira, faz alguma comida? Com uma bomba agência, eu gosto de uma boa carne, sem dúvida nenhuma, eu faço churrasco, até pouco tempo, eu fritava um ovo muito bem, mas agora eu estou medando mais a arte da culinária, eu tenho feito, então chega final de semana, eu faço, eu gosto de fazer coisas especiais, e eu aprecio, em termos de bebida, eu aprecio um bom vinho, eu tomo vinho... bom vinho, eu gosto, por exemplo, de um Malbec argentino, gosto de um Cabernet Sauvignon, gosto, aí, gosto dos vinhos chilenos, gosto muito dos vinhos chilenos, eu acho que no Brasil, vinho europeu é extremamente caro, em relação ao vinho chileno, no Brasil, eu acho que ainda nós, o vinho está muito caro, não sei se é imposto, o que é, em relação ao custo-qualidade, mas eu sou um apreciador de vinho, eu sou um enófilo, estou longe de ser um enólogo, mas sou um enófilo. E nós temos aqui o professor Taut, que é uma das maiores autoridades no mundo, sem dúvida, ele que me dá a zica para comprar a vinho, seguidamente. Bom, agora uma pergunta aqui, que o pessoal tem curiosidade, o time de futebol, torce para algum time? Torço. Qual é o time, senhor? Torço, eu sou internacional, Colorado, e sim Porto Alegre, chegou a se apaixonar por algum time em Santa Maria ou não? Não, não me empolguei assim, a ponto de ser um torcedor. Acho que os dois clubes de Santa Maria merecem uma atenção e um carinho especial a nós, porque são clubes que representam a cidade. E às vezes depende de nós, de uma universidade. O time do coração mesmo é o 7 de setembro. De? Catuí? Catuí. Catuí. E como é que está o time? Está bem? Está bem, está bem, está bem, é tipo que está bem, como todo clube de futebol amador, tem seus altos e baixos. Nós somos campeões algumas vezes no município, então isso nos coloca num... Chegou a jogar no 7 de setembro? Claro. É lógico. E como, vou te dizer. Ora, de repente agora o time pode subir, já botou o reitor aqui na universidade. E como, vou te dizer uma coisa, peça fundamental no time. Lá, bota o professor Baia. Olha o time. Em primeiro lugar, eu sou o Guarani de Bajé. Sou o gremista, por manter esse defeito de ser colorado. Eu sou gremista e durante a minha juventude, o Santos é que estava no auge. Então, em São Paulo, em Campinas, eu sou santista. E foi muito em Baguá, lá, com os Baguá, lá, quando terminava bem os jogos, tinha apenas 10 mortos, assim, né? E o cara brincava do Baguá, né? É, Baguá. Que era o grande clássico lá de Bajé. Eu sou vermelho e branco em Baguá e sou tricolor em Porto Alegre, né? Eu sou no fundo, ele é vermelho e branco. Por exemplo, professores, eu acho que, acima de tudo, também a comunidade pede, né? A participação da universidade, dentro da comunidade. Como é que essa política de vocês, também, assim, para aproximar a comunidade, o pessoal reclama que a universidade está afastada, né? Não sei se chega, se procede, né? Como é que é isso? Essa aproximação. E a comunidade, realmente, procura universidades? Sentem isso ou não? A gente sabe que, por exemplo, as comunidades aqui da 4ª Colônia usam muito a universidade. Em seguida, a gente está aqui presente. E Santa Maria, como é que entra nesse contexto? Não precisa dizer que a universidade está afastada da comunidade, né? Mas o que pode ser dito, e a gente tem dito, é que, certamente, ela pode dar um passo à frente em direção à comunidade. No sentido da intervenção, no sentido da cooperação, buscar uma integração mais intensa com a comunidade, né? E aí se faz sentir a necessidade de uma política de extensão que ande nessa direção. O Baia comentou, em relação à necessidade de nós termos essa integração com a comunidade, até como elemento forte forte de contribuição no processo educativo, na formação dos nossos profissionais, na disseminação do ensino e da pesquisa nesse processo, mas num processo de troca, né? Que precisa ser, estar muito bem caracterizado. E assim nós vamos nos articular, com certeza, para dar esse passo à frente, buscar essas relações em cima de uma abertura maior da gestão, de um processo de diálogo consistente que efetivamente sinalize a disposição da universidade em interagir com a comunidade. O senhor Baird, também aproximação com outras comunidades, convênios e até intercâmbios. E o senhor tem uma boa experiência, né? Porque eu já presenciei isso, né? O que pode trazer este positivo com a sua experiência também nesses intercâmbios, essas viagens, sobre o resto do mundo? Eu entendo também que a formação dos nossos alunos é enriquecida por diferentes culturas, né? E essa interação com a comunidade local, com outras regiões do país onde o aluno pode ir em intercâmbio, como outros países, né? Inclusive, países de língua inglesa para aprender, que é a língua internacional hoje, queira ou não queira, eu queria que fosse o português, né? O português brasileiro, de preferência. É, o português brasileiro, de preferência, mas não é. Então, hoje, para ter acesso à informação, as pessoas têm que ter conhecimento da língua inglesa, essa é a verdade. Então, é importante essa interação. A gente entra... A cultura dentro da universidade, a diversidade cultural é importante. Por exemplo, hoje, você entra numa universidade europeia, você entra numa universidade da América do Norte, seja canadense ou americana, você vai ver uma percentagem altíssima de pessoas de toda a parte do mundo. Não é? Árabe, chinês, japonês, e isso é importante para a cultura e para a formação dos alunos. Eu acho que a universidade tem que começar a se abrir também para chamar pessoas das mais diversas partes do mundo sem nenhum preconceito porque é americano ou porque é, sei lá, é francês ou se é canadense, independente da ideologia política, enfim, o povo desses países tem uma cultura que enriquece os nossos estudantes, que enriquece a universidade. Então, nós temos sim que buscar esse tipo de colaboração. Eu sempre tive colaboração, principalmente, tive alguma colaboração com a Universidade de Munique, na Alemanha, mas tenho colaboração forte com os Estados Unidos e Canadá e os meus alunos de graduação, mestrado, doutorado, eles participam dessa vivência, não só indo nesses países, mas também recebendo, hoje aqui nós temos cinco ou seis alunos de graduação da medicina veterinária que são americanos, isso é importante para vivência e troca de cultura, isso enriquece a universidade sem dúvida nenhuma. O senhor Bruno, isso aí a gente observa quando viaja ao exterior, o pessoal surpreende que o Brasil seja a quinta economia no mundo, superou a Itália, que a história toda, e existe o interesse pelo Brasil, são várias faculdades no mundo inteiro hoje que a língua portuguesa é uma das mais ensinadas até, cresceu, nos Estados Unidos cresceu muito esse interesse, e obviamente que as universidades desempenham um papel importante nessa questão, a sua política, o senhor pretende incrementar uma política assim, de relações internacionais, até pretende de repente visitar alguns países, porque obviamente a tecnologia, a ciência, a evolução hoje é uma coisa globalizada. É verdade, olha, é uma questão que hoje não se discute mais, se somos a favor ou somos contra, em que medida nós podemos ampliar essa nossa inserção internacional, eu acho que essa nossa intenção de estabelecer essas relações, em 2008 nós criamos o programa de pós-graduação em ciências odontológicas lá pela Odonto e uma das primeiras providências foi buscar uma ligação, uma relação com uma instituição internacional e na época um dos primeiros convênios que nós fizemos foi com a Universidade de Salamanca, na Espanha e logo a seguir nós conseguimos firmar um convênio com a Brite Colômbia no Canadá, que é um convênio que está se sustentando até hoje. Já enviamos estudantes para lá e estaremos recebendo provavelmente até o final do ano a visita de uma missão desta universidade para conhecer a nossa universidade e ver quais são as nossas potencialidades no sentido de investir nessa linha do programa de ciências sem fronteiras e consolidar o convênio que nós temos. Acho que essa é uma prática que vai ser rotina, nós não somos o único setor que tem convênios hoje com a Universidade Internacional e vários outros setores que estão inclusive muito mais avançados e que nós precisamos enquanto gestão oferecer o suporte necessário para incrementar e consolidar essas posições já conquistadas pela instituição. uma das coisas que mais orgulham é que nós temos uma assistência estudantil que se coloca uma das melhores talvez a melhor da América até menos da América Latina a gente sabe disso eu digo sempre no setor do Cuba que lá é 100% mas fora isso da Universidade Federal Santa Maria chama atenção para a sua assistência estudantil essa responsabilidade melhorar a assistência manter essa assistência é um grande desafio e principalmente porque os estudantes foram os que mais acreditarem no propósito de vocês? Isso certamente é um grande desafio porque nós precisamos atuar muito rapidamente nisso nesse setor apesar de ser uma assistência bastante abrangente nós sabemos que em função dessa expansão toda que ocorreu nós não estamos dando conta da demanda portanto precisamos trabalhar na ampliação dessa política de assistência estudantil com o redirecionamento dos recursos reorientação dos recursos empenhados e a busca de mais recursos através de projetos junto ao governo federal dando conta das políticas de permanência do nosso estudante na universidade sob pena de nós estarmos continuando a engordar os editais de ingresso e reingresso que nós tivemos agora há pouco essa é uma das grandes preocupações que nós temos qual o significado desse edital que nós tivemos aí no mês de junho que colocou 2.200 novas vagas no processo de ingresso e reingresso quase a metade do que nós oferecemos do vestibular portanto nós precisamos dar uma resposta a isso e certamente temos pensado muito nisso no sentido de incrementar ampliando a moradia estudantil qualificando a moradia estudantil que não é a única causa certamente tem outras questões de fundo que precisam ser discutidas com devido tempo mas que oferecem uma sanalização muito forte na qualificação da moradia estudantil e na sua ampliação isso passa inclusive por uma das grandes demandas dos estudantes veja bem uma das grandes demandas dos estudantes da moradia estudantil é a questão da internet do acesso à internet por exemplo que hoje é uma ferramenta indispensável ao processo educativo e portanto são ações que deverão ser colocadas em prática muito rapidamente mas a internet é uma das questões também que afetam o campo os campos de palmeiras das missões que eles falem inclusive existe até um certo sonho deles de ser dependentes não acha que é possível ter uma nova universidade com esses dois campos que temos olha a nossa universidade tem a vocação de ser uma universidade multicamp ela está estruturada dessa forma e deverá continuar assim eu não discutir nós não discutimos nesse processo eleitoral qualquer possibilidade de desvincular os diferentes campos da nossa universidade do campo central isso não foi sequer tocado nesse assunto então realmente me surpreende essa tua informação essa tua colocação o que o campus de Frederico e os campos de Frederico e Palmeiras desejam é que cada um se constitua num campus independente do outro entre si não independente da universidade é isso que está posto e é uma demanda deles que certamente nós vamos procurar atender na medida em que seja uma decisão coletiva então está a última pergunta quem é Paulo Baia pergunta difícil na parte acadêmica formação em tudo eu vou conhecer o Paulo Baia eu vou saber quem é o Paulo Baia bom eu já disse sou uma pessoa muito sincera tem uns que dizem eu tenho um amigo professor Rude que diz que eu sou mais teimoso que alemão mas não é bem assim sem preconceito né sem preconceito desde que me convençam que eu estou errado eu gosto muito de diálogo conversa quer dizer eu acho que chegamos num ponto eu tive uma desde da infância na família muito diálogo muita conversa eu acho que aí você resolve muita coisa eu sou uma pessoa muito aberta eu costumo dizer e disse já de saída para o Burma eu sou uma pessoa que não tem lado para chegar não é isso significa que é difícil eu me magoar assim porque me dizem as coisas com sinceridade não é então eu sou em termos de formação eu sempre fui direcionado assim para pesquisa continua assim então vai bem e quem é Paulo Burma eu sou testemunha de que o Guaiara é um sujeito de diálogo ele é muito argumentativo para teimoso ele não serve com certeza se me permite essa observação ele é argumentativo sempre sujeito ao diálogo permanente está sempre disponível para isso nós andamos na mesma linha acho que por isso que há algum tempo a gente já vem trabalhando sobre essas afinidades de proposta de projeto universitário de personalidade de ética de conduta e tudo mais eu sou persistente naquilo a gente notou naquilo que a gente acredita Jair eu acho que isso é importante se você acredita tem que persistir porque um dia você consegue colocar claramente aquilo que você pensa e talvez essa tenha sido eu faço uma autocrítica permanente das minhas ações e como eu disse em vários momentos a gente sempre está com a orelha pronta para ser puxada e suscetível a ouvir o que as pessoas escutam o que as pessoas falam e pensar e processar essas informações que nos chegam e a partir daí tomar as decisões uma certa cautela que alguns até acham exagerada mas eu acho que é importante que a gente especialmente quando se trata de gestão pública você tem que dar passos seguros passo a frente com segurança sempre e essa segurança as pessoas que nos nos cercam que estão com a gente o Baiar hoje como vice-reitor eleito nos oferece assim com com muita com muita segurança mesmo eu diria a gente está assim num processo muito interessante acho de gerar uma expectativa como nós geramos de mudança na universidade nas suas relações no seu desempenho na sua qualidade no seu relacionamento interno e externo isso tudo nos coloca assim num grande compromisso por certo nós estamos preparados para isso eu diria que hoje um profissional da educação muito mais maduro mas com a coerência que nós sempre tivemos é verdade bom desejar sucesso para vocês é desejar sucesso também para nós então sucesso para nós mesmo desejar que vocês tenham todo o êxito possível na sua administração obrigado por ter atendido o nosso pedido vem aqui nessa entrevista espero que vocês tenham gostado porque a gente tentou traçar um perfil sobre o futuro administrador da universidade para que a comunidade conheça um pouquinho mais até que é preciso conhecer esse lado mais ou menos para não cometer algumas gastas que algumas pessoas cometem por aí então é bom saber como é que eles agem o que é que eles gostam ok obrigado por ter vindo TV Campos Entrevista Especial fica por aqui voltamos uma outra oportunidade obrigado por atenção bom você pode assistir esse programa também nossa grade programação que vai ser reprisada em Horários Alternativos e também no Youtube obrigado por atenção até a próxima obrigado